Muito bem, vamos iniciar essa última aula do curso de Eletromag2, que seria a aula de exercícios de número 6, e como nós sabemos, essa aula refere-se à solução dos problemas ou dos assuntos tratados no capítulo 12 do e-book, aliás, capítulo 12, que não é do e-book, é o capítulo extra que não aparece lá, Ressuadores, Eletromagnetico. Nós, só recapitulando rapidamente, o que foi que nós vimos nesse capítulo? Nós vimos sistemas ressonantes em geral. A gente começou tratando, no caso elétrico, que a gente é familiarizado em circuitos de elementos localizados, nós vimos que circuitos de elementos localizados, seja circuito da RLC série ou paralelo, eles têm uma característica típica, que é a existência de perdas, de elementos armazenadores de energia de dois tipos distintos, no caso elétrico magnético, então esse sistema oscila, mas nós temos uma oscilação amortecida, então você precisa de uma fonte externa para manter essa oscilação. Se você aplica uma fonte em uma frequência ômega, se você deixa o sistema responder depois de muito tempo, então o sistema vai responder na mesma frequência ômega. se você desligar o sistema, a amplitude da resposta vai decair com a constante de amortecimento gama. A equação diferencial que governa qualquer circuito ressonante desse tipo, que tem essa característica do tipo, derivada segunda da resposta no tempo, mais gama derivada primeira, mais quadrada da frequência ômega ao quadrado, f igual a dg dt, onde dg é a função que estimula o circuito, pode ser a tensão ou corrente, f pode ser a resposta, corrente ou tensão, e ômega gama é chamada frequência de ressonância, gama é chamada, tudo em dimensão de tempo a menos um, é frequência angular de ressonância, gama consta de amortecimento, ou frequência de amortecimento, tem a mesma dimensão, amortecimento, e o que a gente viu aqui, as características de sistemas desse tipo aí, ou seja, geralmente a gente está falando de sistema em que ômega zero, é muito maior do que gama, né, só um parênteses aqui, então o circuito, só observando aqui, tem um outro parâmetro que é a frequência natural de oscilação, né, que é, o sistema tem uma frequência natural de oscilação que é próxima de ômega zero, se gama for pequeno, que é o caso que a gente admite, né, a frequência natural de oscilação, e a expressão para ômega é, aquela já conhecida, né, ômega 2 igual a ômega zero ao quadrado, menos gama sobre 2 ao quadrado, né, então, qual é a característica do sistema de ciclo, quando a frequência da fonte se aproxima da frequência de ressonância, a resposta aumenta bastante, né, essa é a característica, energia, então, é, e primeira propriedade, então, os dois tipos de energia, no caso da gente, energia elétrica e energia magnética, as energias variantes do tempo, quando a frequência igual a freqüência de ressonância, essas duas formas de energia são iguais, e a soma é constante, independente do tempo, né, então, você entra no regime estacionário em que a energia elétrica é média, é, é, a soma total da energia é constante, né, então, a energia é no tempo, a gente está falando, né, a gente viu também que é mais, né, que sistemas ressonantes são governados por uma função resposta que não domina a frequência. A amplitude, né, ela é do tipo f na ressonância, função resposta normalizada, em que essa função resposta é normalizada, é, ela é da forma 1 sobre 1 mais, j menos ômega zero sobre gama meio, né, certo? E que a potência dissipada no circuito, chama de P, né, no regime da frequência, é governada por uma função do tipo potência na ressonância, dissipada na ressonância, que é máxima, uma função L de um homem que a gente chamou lá, na aproximação ressonante, que o ômega muito barro que é ômega zero, né, desculpa, ômega e ômega zero muito barro que gama, então você tem essa função valenciana, é a função que governa todos os tipos de circuitos ressonantes, né, circuitos de alta qualidade, né, é uma função bem simples, né, tem um comportamento, que nós sabemos, algo assim, né, é, é máxima, né, para ômega zero e tem uma largura total gama, que é 2 gama de meio, né. Então, essa função governa a resposta de frequência em todo o sistema regional. A gente viu também que uma linha de transmissão curto-circuitada, ou em aberto, também esses sistemas, também tem característica de sistemas ressonantes. Se esse comprimento aqui for, ou seja, se você reproduz esse curto-circuitado aqui na frente, ou seja, se isso aqui é um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, vou botar, por exemplo, só para certificar âmbida zero sobre 2 na frequência de operação, operação. Então, a impedância de entrada é mínima, né, porque isso aqui é um curto, né, mas não é exatamente um curto porque você tem perdas na linha. Então, a impedância é mínima, ou seja, a limitância é máxima. O circuito que tem a limitância máxima são os circuitos da ELC série. Então, isso aqui é equivalente ao circuito ELC série. Por quê? Porque na ressonância a impedância de entrada é só a resistência, né. A impedância é o V sobre I, né, com a resistência na ressonância. Como o estímulo do circuito é V e a resposta é I, né, então a resposta é máxima. Então, a ressonância encadeja como sendo sistemas que exibem máxima. Então, máxima resposta é I igual a V sobre R, ou seja, I igual a Y, V. Então, Y é máxima, na ressonância, certo? Da mesma forma, se isso aqui tem uma característica de λ sobre 2, né, então tem uma impedância alta na entrada, mas não exatamente alta, né, ela vai ser um pouquinho modificada por causa da resistência. Então, é um circuito desse que a impedância alta é o circuito RLC paralelo. Equivalente, né? Em que no sistema RLC paralelo, o estímulo é I e a resposta é a tensão. Então, o máximo é quem, né? V igual a ZI. Então, na ressonância, dado o I fixado, a resposta é máxima. Então, a resposta é máxima, quer dizer que a tensão é máxima, né, corrente é zero no circuito aberto. Ou seja, isso aqui é equivalente ao circuito RLC paralelo na ressonância, em torno da ressonância, né? Você sai da se conveniona, vai para a se conveniona, então você perde as características daí, se você volta a ser um múltiplo de lâmina sobre 2, você tem outra característica de ressonância, e assim sucessivamente. À medida que esse comprimento aumenta, você tem mais perdas, então a sua resistência efetiva aumenta também, né? Da mesma forma, se eu inverter isso aqui e transformar num circuito aberto, ou seja, se eu for na metade desse comprimento e cortar o resto, sabe? Então, se eu for só lâmina sobre 4, eu transformo isso numa impedância alta na entrada, eu inverso a impedância, né? E nós temos agora, se isso aqui for lâmina sobre 4, o circuito de lâmina sobre 4, equivalente agora a 1, circuito RLC paralelo, se isso aqui fosse também lâmina sobre 4, eu teria circuito RLC série. Então são essas correspondências, né? Ou seja, a menina que aumenta a frequência, circuitos de elementos localizados já não são mais... não tem mais alta qualidade, né? Então, não tem alta seletividade, então você vai, passa para circuitos em trecho de transmissão. O menina que aumenta mais a frequência, você vai para cavidades eletromagnéticas, que são estruturas em princípio fechadas. Por exemplo, a estrutura de paredes metrales com um penetrator no techo, é uma cavidade magnética, né? E que você tem o quê, né? A estrutura, por exemplo, retangular com um penetrator no techo, com todas as paredes metrales, na condição de condutores perfeitos, as superfícies são nós, os campos, né? Nó para o campo elétrico, nó para todas as paredes, né? Então você tem agora uma restrição adicional à direção Z, e você tem aí um circuito ressonante, e as frequências de ressonância dessa cavidade, é dada por C sobre 2A. Vou na bateria aqui, 2A reta, você tem, desculpa, C sobre 2A, né? M sobre A ao quadrado, mais N sobre B ao quadrado, mais L sobre C ao quadrado, e aí outras palavras surgindo daí. O que é importante saber em todos esses sistemas, né? É que a potência dissipada em qualquer sistema ressonante, pode ser escrita como sendo. A potência na ressonância, dissipada na ressonância, vezes a função valenciana, né? A função valenciana é escrita como a gente acabou de falar, né? L de ômega, Isso depende de dois parâmetros essencialmente, que são frequência e ressonância, que aqui por causa da cavidade a gente já sabe. E a meia largura, né? A meia altura. E nós sabemos que isso também pode ser feito alternativamente em termos do fator de qualidade que dá essa razão, né? Ou seja, quão pequeno é o parâmetro do gama em relação ao fator de ressonância. Então isso aqui simplesmente é ômega zero sobre gama, gama é duas vezes, né? Isso aqui. Então eu posso tirar o gama e substituir, né? Gama meio. Ômega zero sobre dois q. Isso aqui é dois gama meio, né? Então vai dar ômega zero sobre dois q. Vou colocar isso aqui. Então continuando pessoal, tive um pequeno problema aqui no sistema. Ele começou a ficar lento, tive que reinicializar. Então só complementando, né? Ele estava falando sobre a potência dissipada do sistema ressonante. Então a gente falou que a potência dissipada, ela é a potência máxima, né? Eu vejo uma função orenciana e a função orenciana é caracterizada por essa função da frequência, né? Um e a menos ômega zero sobre gama meio ao quadrado. E o fator de qualidade sendo definido com uma razão, né? Sendo obtido também com uma razão entre a frequência de ressonância e a largura completa. Se não a largura completa duas vezes gama meio, então você tem que gama meio vale ômega zero sobre dois q, né? Então você tem que a sua valenciana que caracteriza a resposta de frequência é 1 sobre 1 mais 2 q, ômega menos ômega zero sobre ômega zero, né? Ao quadrado. Ou seja... Para você caracterizar qualquer sistema ressonante, basta que você saiba a frequência de ressonância e o fator de qualidade. Com isso você sabe como é que a potência vai ser dissipada no sistema quando se aproximar da ressonância e assim por diante. O fator de qualidade é determinado de forma geral, né? Como sendo a frequência de ressonância, a energia total média armazenada na ressonância sobre a potência dissipada na ressonância. Então, mesmo que a gente não lide com circuitos, né? A gente lidando com linha de transmissão ou com cavidades eletromagnéticas, basta a gente calcular a energia total armazenada na ressonância, dividir pela potência, você tem o fator de qualidade. Então, esse é um conceito bem geral. E com isso, né? Nós sabemos como determinar a frequência de ressonância, o fator de qualidade, a função resposta está caracterizada para qualquer sistema ressonante. Certo? Então, vamos fazer alguns exercícios, né? Do final do capítulo. Começando aí... O problema... O problema que eu tive aqui agora há pouco, se já começar a ficar lento, está... Parece que está recomeçando. Vamos esperar que... Vamos esperar que... As coisas se resolvam e não tem que reiniciar de novo, né? Então, vamos fazer esse problema 12.1 e já observando que... Vamos fazer esse problema 12.1. Observando já que tem um pequeno erro aqui. Isso aqui é para ser a resposta F, né? Por exemplo, o estímulo G. Igual a G0, né? Certo? Certo? Então, nós sabemos que... Ou seja, a entrada, né? Nesse caso, é uma função que passa subitamente de um valor nulo... De repente, passa a ser o valor de zero, né? Nós sabemos que é a equação diferencial que governa o problema. É aquela equação do oxidador amortecido. D2F... D2F... DT2... Mais gama DFDT... Mais ômega zero ao quadrado F... Igual a DGDT... E... G, ele passa de um valor zero a G0... Mas a derivada, né? Antes e depois... O DGDT é igual a zero, né? Então, a solução para ter maior que zero... É a solução da equação homogênea em que isso aqui é zero. A solução da equação homogênea nós já conhecemos... Que é a solução F, né? Igual a... Um F0... Exponencial de menos de gama T sobre 2... Seno da frequência natural... T mais uma função... Mais uma... Mais uma... Mais uma fase, né? Então, nós temos aí... Condições de contorno, né? F de T igual a zero menos... Igual a F de T igual a zero mais... E DFDT... Mais... Delta G... Ou seja, admite-se que G... De T igual a zero menos... Seja... G... G... G menos, digamos assim... G de zero mais... Seja... G mais... Né? Ou seja, Delta G é essa diferença aí... Né? No caso específico... G de zero menos... Vale zero... G de zero mais... Vale G zero... Delta G vale... G zero... Né? Então, a condição de contorno é que... DFDT de zero menos... Quem acha que não tinha resposta nenhuma... Era zero, né? Então, é que a resposta tem a derivada imediatamente... Após o estímulo igual a... Delta G que vale G zero, né? Então, aplicando as condições de contorno... Em T igual a zero... É... Vamos fazer com a fase F zero... Isso aqui dá um... Seno de zero mais FH... Seno de FH... É melhor de fazer... Mais uma vez... É... Em termos de fase quadratura... Então, vou escrever isso aqui... Como sendo... Uma combinação de seno de quociente... Que... Como eu falei no texto, né? É... Quando você usa a fase, né? A fase, ela é definida... Você sempre obteve a equação para a tangente da fase... E a tangente da fase é o nível... Que há no intervalo menos π sobre 2... É π sobre 2... Mas a fase... É... Você tem que ter uma resposta... Um nível que a gente tem de 2π... Então, você não... Não tem como resolver isso usando a opção tangente... A única possibilidade é você realmente decompor... Né? É... Então, aqui eu tiro esse F zero... Né? Vou tirar esse F zero também... Vamos reescrever totalmente a solução... Para evitar qualquer problema de ambiguidade... Né? Escrever a solução como sendo... É... É... Como a gente fez anteriormente... Menos de gama t sobre 2... A... Fu seno de ômega t... A... Que está em fase com a função seno... E a componente de quadratura... Cosseno de ômega t... Né? É... É uma solução equivalente àquela anterior... Então, em t igual a zero... Você tem... Esse termo dá 1... Isso aqui dá zero... Você tem Fv... Vale... É... 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 Bom... Se é... Se em t igual a zero... Menos de solução a zero... Quer dizer que Fv vale zero... Né? Certo? Fv vale zero... Fv vezes 1... Vezes 1... Isso aqui dá zero... Vai dar... O valor da função... F... Integro a zero menos... Que era zero... Continua a zero... Então, a componente de quadratura dá zero... Então, som F agora passa a ser... Apenas a componente... F igual a... Exponencial de menos de gama t sobre 2... Seno... Fu... Seno de ômega t... Então, só uma constante precisa ser determinada... Né? Então... É... Derivada... Df... Dt... Vai dar... Derivada desse... Vezes esse... Menos de gama sobre 2... É... Vezes o seno... Né? De ômega t... Vezes Fu... Fazer a derivada direitinho, né? Mais ômega... Cosseno... Daí tem a exponencial fatorada... Menos de gama t sobre 2... A função fu... Em t igual a zero... Esse termo sai... Você fica com cosseno igual a 1... Fica ômega vezes 1... Fu... Igual a... G0... Então você tem... Que fu... Vale... G0... Sobre... Ômega... Então aí está a solução do problema, né? A solução é... É... Uma função seno de ômega t... E G0 sobre ômega... Solução para o nosso problema, né? Então a função f... Para um impulso vai ser quem, né? G0 sobre ômega... Exponencial de menos de gama t sobre 2... Seno de ômega t... Né? É... Ou seja, né? Em t igual a zero... Essa função é zero... Em t muito grande... Isso aqui vai pra zero... Né? Pra ter muito grande... Vai pra zero... Então essa função vai atingir o máximo em algum lugar... Né? Então ela deve ser algo do tipo... Algo assim, né? Ela vai aumentar... Na realidade ela vai diminuir, né? Não vai aumentar... Ela vai... Em t igual a zero... Tá correto isso? F de zero tá certo... A derivada é alta, né? Então tem que começar com a função seno fazendo algo assim, né? A derivada é positiva... A derivada é alta... Que deve ter valor de G0, né? Então... A derivada vale G0... Então você vai ter algo assim... Né? Você tem a oscilação... E essa queda aqui pode ser que ela demore... Dependendo de gama... Se o gama for pequeno... Você tem... Você aplica um pulso... Né? Você tem oscilação... Que pode demorar muito tempo, certo? Depois desse pulso... Depois do sistema ter atingido esse regime inicial constante... Então essa queda pode ser lenta... Dependendo do gama, né? Certo? Então... Essa seria a resposta do sistema... Se você aplicar um pulso de... Um pulso de estímulo... Você tem a resposta oscilatória na frequência natural ômega... Isso pode praticamente ser uma constante... Dependendo de quão devagar seja o decaimento, né? Você tem um pulso de descer... Que gera um sinal senoidal... Com frequência natural ômega... É... Muito bem... Vamos ver... Bom... Essa questão do 12.2... É você olhar... Para as expressões... Qual seria a resposta para um estímulo senoidal... Em que ômega é igual a ômega zero, né? Nessas condições... Então basta você substituir direto... E ver que algumas coisas vão ser nulas... Vamos ver só aqui... Algumas... Algumas... Situações aqui... Deixa eu pegar aqui a expressão... Vamos lá para o começo... Por exemplo, né? Você desliga aqui... É... É... Por exemplo, né? Só olhar aqui... Para as expressões... É... Isso aqui é... Hum... Então nós teríamos aqui... Na realidade, né? Por exemplo... Se ômega zero... Isso aqui... Vira uma matriz diagonal... Certo? Certo? É... É... Isso aqui seria ômega zero, né? É... É... Você tem... O que mais aí? Quem é que depende de MP, né? MP está aqui, certo? MP... Ou seja... FP... Que tem as comprensifadas em quadratura, né? Delta de ômega... Vira... Uma função... Onde é que ela está? Uma função simples... Isso aqui sai, né? Então é simplesmente substituir... Isso aqui fica zero também, certo? Então você tem aqui a solução, né? F... 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 P... Só um exercício aqui rápido, né? Vai ser... É... Ômega zero ao quadrado... Ômega zero ao quadrado... Sobre... Ômega zero ao quadrado... Gama 2... Vai dar 1 sobre gama 2... Só fazer um exemplo rápido... Ômega zero... Ao quadrado... Idesse... Ômega zero, né? Vezes ômega zero dá... Zero ao quadrado... Ômega zero ao quadrado, ein gama 2... Dá 1 sobre gama 2... Gama 2, daí... Vezes gama... G0... FPV vai ser... Eh... Esse aqui dá zero, né? FPV vai dar zero, né? A componente de quadratura vai dar zero... Só pra dar uma ideia mais ou menos do que acontece... Com as... Com os parâmetros, né? Então, essa é a substituição direta, analisem, façam isso aí como forma de exercitarem os conceitos. Isso aí é simplesmente pegar as expressões e calcular a energia equivalente, calcular a taxa de avaliação do tempo e mostrar que dá zero. Isso aí é simplesmente álgebra para exercícios. O objetivo de exercício desse tipo é a pessoa mexendo com as expressões e adquirindo familiaridade. Esse é o objetivo. Então, isso é para vocês mais fazendo do que a gente aqui, certo? Muito bem. Vamos fazer essa questão aqui, 12.7. Qual é a razão entre as energias média elétrica e magnética que o circuito é necessário? E sobre que condições o circuito vai ter energias capacitadas, características indutíveis e capacitadas? E repita, por causa do circuito é necessário. Vamos fazer para o circuito RLC sério, né? Vamos ver como é que a gente obtém essa informação. Ou seja, a natureza da energia, se é predominantemente de um tipo ou de outro, vai dizer se ele é capacitivo ou indutivo, né? Então, vamos ver. Vamos calcular essas energias e ver de que forma elas se comportam. Então, vamos lá. No circuito RLC sério, no regime permanente, se aplica uma tensão senoidal e observa a resposta da corrente no regime fasorial, né? Então, V é fixado e é a resposta, né? Bom, a energia elétrica vale um quarto de C módulo de Vc ao quadrado. Vc é a tensão no capacitor, né? A energia magnética vale um quarto de L e no indutor ao quadrado, que é a resposta. A corrente do indutor é a resposta circuita, ou seja, a resposta circuita é quem dá a energia do indutor, a energia principal, né? É de módulo de I ao quadrado. Nós sabemos que a tensão no capacitor no regime fasorial é J ômega V é igual a corrente do capacitor, que é a corrente do sistema, né? Certo? Então, nós temos que ir módulo de Vc ao quadrado. Módulo de Vc ao quadrado vai valer quanto, né? Vai ser módulo de I ao quadrado sobre ômega 2, né? Na frequência ômega, certo? Então, nós temos aí que a energia elétrica vale um quarto de C módulo de V ao quadrado sobre ômega 2, né? Nós temos aí que W é, ou vice-versa, né? Talvez a razão do W é sobre W é, vale o quê, né? Um quarto cancela, vai ficar, é... V2, C, V2, né? Não, está faltando, está faltando, aqui está agora. J ômega C, V, né? Aqui tem o C ao quadrado, né? Certo? Essa energia elétrica tem o C2 aqui, certo? Então, na realidade, isso aqui é um quarto de módulo de V ao quadrado sobre C ômega ao quadrado. Então, a razão do W é sobre W é, vai ser L sobre o inverso de C e 2, isso aqui é um I, pessoal. Isso aqui está tudo errado. Meu Deus do céu, isso aqui está errado. Aqui tem I ao quadrado, aqui também. Então, W é sobre W é, vai ser L sobre 1 sobre C e 2, cancela. É... É... 1 sobre ômega 2, né? É igual a LC sobre ômega 2. Tem alguma coisa errada de novo aqui. É o contrário, desculpa. Desculpa, estou fazendo tudo errado aqui. Deixa eu refazer aqui. Eu estou fazendo WM sobre W, WR sobre WM, que está fazendo aqui, vamos fazer direitinho. W é sobre WM vai dar 1 sobre C ômega 2, dividido por L. Agora, sim, né? Então vai ser 1 sobre ômega 2, 1 sobre LC. Nós sabemos que 1 sobre LC é o inverso da frequência de ressonância ao quadrado. Então, W é sobre WM é igual a ômega 0 sobre ômega ao quadrado. Certo? Então aqui diz, se ômega for menor que ômega 0, né? Isso aqui é maior que 1, né? Então, W é maior que WM, né? Então, abaixo da condição de ressonância, a energia é predominantemente elétrica. Por outro lado, se a frequência for maior que ômega 0, a energia, esse fator vai ser menor que 1, vai ser predominantemente magnética. Na condição de ressonância, W é igual a WM, né? Isso aqui é uma das características mais importantes do sistema ressonante. Na condição de ressonância, as energias médias dos dois tipos são iguais. Bom, aí vocês fazem, vocês vão verificar que é o contrário para o circuito da LC paralelo, né? Se lá, a tensão é quem é fixado. Então, vocês têm que parametrizar tudo em termos da tensão do circuito, tá? Bom, expressões para o fator de qualidade, né? Vamos fazer isso aqui. Usando a definição original e sabendo os parâmetros, qual é o fator de qualidade, né? Bom, circuito RLC, bom, fator de qualidade, qual é a expressão dele? Então, vamos lembrar, né? Frequência de ressonância sob constante de amortecimento. Circuito RLC paralelo. Bom, frequência de ressonância é sempre 1 sobre RLC. Constante de amortecimento é 1 sobre RC. Circuito RLC série. Ômega 0, mesma expressão. Gama vale R sobre L, né? Certo? Então, nós temos o circuito RLC paralelo. O fator de qualidade é 1 sobre raiz de LC. 1 sobre gama, que é 1 sobre 1 sobre RC. Que vai dar RC sobre raiz de LC. Então, o fator de qualidade vai dar o quê? R dividido por raiz de L sobre C. Que é uma impedância, né? No caso de onda de transmissão, 6ºC sendo distribuído dá a impedância característica. Certo? E... Deve ser obter o mesmo resultado. Deixa eu ver. No caso do circuito paralelo. A gente fez no circuito paralelo, não foi? Circuito série. Você tem... Q igual a gama, ômega 0, 1 sobre R de LC. Dividido por gama, 1 sobre gama. Que é R sobre L, né? Que vai dar... 1 sobre R... Raiz de L sobre C. Ou seja, Q é a condutância do circuito sobre a limitância vezes o inverso disso aqui, né? Dividido por C sobre R, digamos assim. Se a gente lembrar de linha de transmissão, se fosse linha de transmissão, você teria aqui o quê, né? A limitância característica, né? Condutância sobre a limitância característica. Certo? Então, são esses os resultados que a gente obtém. Muito bem. Bom, vamos fazer isso aqui só para ilustrar aquela propriedade, né? Do Q carregado, né? Se você tem um sistema cujo fator de qualidade é Q0, o que acontece se ele tem uma determinada resistência R0, né? O que acontece se você adiciona uma resistência nova ao sistema, né? Então, nós fizemos isso. Ficou que é RLC paralelo. Resistência R0, né? E eu adiciono agora uma resistência em paralelo R0 sobre 2. Então, quem vai ser o quê, né? Bom, o Q, né? A gente acabou de ver que para o circuito paralelo, o Q vale R dividido por raiz de L sobre C, né? Então, na ausência da carga R0 sobre D, o fator de qualidade é Q0, que é R0 dividido por esse parâmetro. Chamado de Z0, né? Uma impedância característica aí que é raiz de L sobre C que não vai mudar, né? O novo Q, tá certo? Que é chamada de Q linha, né? Vale R0 sobre 2, Z0, né? R0 sobre 2 dividido por ou seja, na ausência dessa carga é como se o circuito tivesse essa carga aqui. Então, o Q só dessa carga seria R0 sobre 2, Z0. Então, o Q do circuito obedece aquela relação 1 sobre Q é igual a 1 sobre Q0 mais 1 sobre Q linha, né? Como Q0 vale R0 R0 vale Q0 Z0, né? Então, Q linha vale Q0, Z0 vai dar Q0 Z0 sobre 2 Z0 Então, Q linha vale Q0 sobre 2 Então, o novo Q vai ser 1 sobre Q 1 sobre Q mais 1 sobre Q linha que é 2 sobre Q0 Isso aqui vai dar 3 sobre Q0 Então, o fator de qualidade vai cair, certo? Para 1 terço do valor original O circuito vai perder qualidade porque as perdas aumentam, né? O sistema, certo? Bom, vou fazer isso aqui só para a gente ver Projeto do circuito RLC série com frequência de ressonância F0 igual a tal e fator de qualidade igual a 100 Frequência de ressonância 1 kHz F0 aqui é a frequência em ciclos por segundo não é em não é frequência angular que é igual a 100 é admitir que RLC no circuito seja R igual a 1 mega ohm certo? RLC série, né? Bom, o circuito RLC série você acabou de ver que o gama do circuito vale R sobre L né? ω0 vale 1 sobre R de LC que é 2πF0 né? Vamos ver então F0 vale 1 kHz vezes a terceira né? Fator de qualidade vale 100 e a resistência do circuito é 1 mega A gente acabou de ver o fator de qualidade é G é o circuito série né? é o que vale 1 sobre R de LC que é a frequência de ressonância sobre gama que é sobre R sobre L que vai dar o que? raio de L sobre C 1 sobre R certo? Então elevando ao quadrado isso aqui vai dar Q2 igual a L sobre R2C R é dado então tem a razão L sobre C é dada né? QR ao quadrado Q vale QR ao quadrado bem grande né? QR ao quadrado vamos ver se está certo aqui tá Q vale 10 à segunda R vale 10 à sexta 10 à oitava seguindo a 10 à 16 espero que dê valores razoáveis né? 10 à 10 10 é 1 mega né? 10 à oitava 10 à 16 né? ohms ao quadrado no caso né? Então a raiz disso daria 10 à oitava ohms né? se está certo aqui aí dá 10 à oitava 10 à oitava 10 à sexta dá 10 à segunda correto se é preciso né? Muito bem por outro lado 1 sobre R de LC é 2π vezes 1 kHz então 1 sobre LC é isso aqui ao quadrado né? se eu multiplicar então essas duas quantidades eu tenho L ao quadrado C aliás L ao quadrado não se eu dividir essas quantidades eu tenho L ao quadrado igual a 10 à 16 sobre 2π vezes 10 à terceira ao quadrado eu tiro L 10 à oitava sobre 2π vezes 10 à terceira então L vai dar 10 à quinta sobre 2π L sobre C vale 10 à 16 por exemplo daqui ou então daqui é melhor daqui C igual a L vezes 10 à menos 16 né? se você tem a capacitação dos circuitos 10 à quinta 10 à menos nossa pico pico faro é pode ser 10 à menos 11 sobre 2π extremamente pequeno a menos que eu tenha errado as contas mas seria esse procedimento aí se eu não errei não acho que eu fiz alguma coisa errada assim o circuito esse circuito é o que? série acho que era para ter sido feito um paralelo na realidade por isso que está dando esse número maluco acho que eu quis dizer paralelo vamos fazer eu estou achando esse número muito exagerado uma capacitação extremamente pequena de pico faro e indutrância extremamente pequena também micro faro vamos ver se fosse paralelo como é que seria deixa eu ver se fosse paralelo se o circuito fosse paralelo com o que? igual a 100 R igual a 1 mega eu acho que eu queria dizer paralelo na realidade acho que eu esqueci ali e botei série e F igual a 1 kilohertz aqui a quantidade de amortecimento vale quem? 1 sobre RC e ω0 vai ser 1 sobre raiz de LC ou seja no caso do circuito o que vale a gente acabou de mostrar R sobre Z0 ou seja 1 sobre RC dividido por desculpa ω0 que é 1 sobre raiz de LC dividido por 1 sobre RC vai dar R dividido por L sobre C que é o Z0 que a gente chamou então Q é igual a isso aqui então Q2 igual a R2 dividido por L L de C então agora nós temos aqui é 10 à sexta 10 à 12 10 à quarta então vai dar 10 à quarta que é igual a 10 à 12 C sobre L então C sobre L vale 10 a menos 8 vamos ver C é 10 a menos 8 L não é nossa isso aqui está certo acho que a resistência está muito alta bom 1 sobre LC vale a frequência ao quadrado que é 2P vezes 10 a terceira ao quadrado se eu multiplicar se eu multiplicar essas duas quantidades eu tenho fico 1 sobre L2 igual a 10 à menos 4 ao quadrado vezes 2P vezes L à terceira tudinho ao quadrado isso aqui vai dar isso aqui vai dar 2P vezes 10 a menos 1 ao quadrado então 1 sobre L é 2P vezes 10 a menos 1 2P sobre 10 então L é igual a 10 sobre 2P é da ordem 1 1,5 erring mais ou menos 10 sexto aproximadamente e a capacitância vai ser da ordem de nanofase aproximadamente 10 nanofase ou seja C é igual a 10 a menos 7 sobre 2P que dá 10 a menos 9 dá 100 dá 15 aproximadamente nanofase bom isso é um exercício de uso das expressões do circuito muito bem pense nessa questão aqui o circuito que está oscilando está desligado quantas oscilações ele vai ainda incorrer até que chegue a amplitude chegue mais ou menos a 1 sobre L do seu amplitude inicial bom essas coisas não são difíceis de mostrar certo sugiro que vocês façam então mostrar aqui uma linha de transmissão aberta de 1 quarto com 1 meio de onda é equivalente ao circuito necessário porque ela é equivalente ao curto-circuito de 1 meio com 1 meio de onda então faça as continhas e mostre aquela expressão aproximada como foi feita no texto bom essa é uma questão interessante uma linha de transmissão sem perdas com imperdância característica Zc é conectada conectada a um trecho de linha de transmissão curto-circuitada com perdas tendo L igual a λ 0 sobre 2 ou seja um circuito ALC série na frequência F0 admita que os parâmetros da linha com 5 estados que R0 igual a Zc modem sua impedância de entrada com base na expressão 12156 determina a expressão para fazer reflexão a função de frequência mostra que a reflectância é dada por isso aqui isso é interessante mostra que a meia largura a meia altura da função de reflectância é ou seja a largura da luneciana é gama a largura dessa função aqui é 2 gama tá então a meia largura é gama esse é um pouco de esboço da função a gente já falou isso na aula anterior vamos ver aqui rapidinho o circuito é uma linha de transmissão de λ sobre 2 nós sabemos né curto-circuitada se na frequência de operação ela vale λ 0 sobre 2 é porque ela é equivalente ao circuito RLC série a a a limitância do circuito né pode ser escrito como o valor máximo da limitância que é 1 sobre R né ou seja a a corrente é máxima na ressonância né então a limitância é máxima na ressonância então isso aqui é 1 sobre R é 1 sobre 1 mais J delta ômega sobre gama meio né certo certo isso aí isso aí é um circuito com perdas né isso aqui é resistência efetiva R0 então é como se essa linha de transmissão fosse equivalente a isso aqui isso é a mesma coisa que dizer que a impedância desse circuito vale R0 1 mais J delta ômega sobre gama meio certo no nosso problema nós temos a linha de transmissão sem perdas e esse trecho tem perdas a linha de transmissão é ideal certo sem perdas com a impedância de Zc conectado no trecho de transmissão curto circuitário com perdas tendo essas condições na frequência F0 dividindo o espalhão da linha curto circuito esse é um task que R0 aquele R0 que aparece lá vale seja exatamente igual a pelos caracteres da linha certo então vamos escrever aqui então a impedância desse trecho aqui vale Zc 1 mais J delta ômega sobre gama meio delta ômega é na realidade o que? o desvio da frequência na sua frequência de ressonância angular bom então se você tem uma linha de transmissão ideal sem perdas então você pega essa linha e conecta nesse circuito aqui que é equivalente a essa função Z certo então no fim eu estou terminando aqui a minha linha de transmissão numa carga equivalente que é esse trecho aqui Z então o conhecimento da inflexão se isso aqui é Zc é a linha sem perdas é quem? gama é igual a Z que é a sem perdas menos Zc sobre Z mais Zc então o que a gente está pedindo aqui no problema determina a expressão para a função da reflexão como função da frequência isso que a gente está fazendo o Zc não é função da frequência constante então gama vai ser Z que é essa função Zc aqui no caso está aqui 1 mais J delta ômega sobre gama meio menos Zc sobre Z mais Zc certo? então Zc fica em evidência aqui então você fica com gama igual a 1 mais J menos 1 vai dar J delta ômega sobre gama meio dividido por 1 mais 1 2 mais J delta ômega sobre gama meio eu dividindo todo mundo por 2 eu fico com gama igual a J delta ômega sobre 2 gama meio vezes 1 sobre 1 sobre 1 mais J delta ômega sobre 2 gama meio de novo ou seja gama igual a isso aqui quem é a largura completa aquela largura é a caixa de amortecimento delta ômega sobre gama 1 sobre 1 mais J delta ômega sobre gama quando delta ômega é igual a zero isso aqui dá zero certo? e isso aqui dá zero ou seja na ressonância o ciclo de flexão dá zero porque a carga fica uma carga casada uma vez que na ressonância o circuito tem uma impedância igual a resistência do circuito que é a impedância que é isso se você está muito longe da ressonância certo? isso aqui é muito grande em relação a isso então isso aqui cancela a gama fica igual a 1 certo? então essa é a resposta em frequência essa é a expressão porque isso é reflexão letra A reflectância a reflectância é o módulo quadrado do que isso é a reflexão quem é a reflectância? módulo de gama 2 vale quem? isso aqui módulo quadrado delta ômega sobre gama ao quadrado 1 sobre 1 sobre 1 mais delta ômega sobre gama ao quadrado 1 sobre 1 mais delta ômega sobre gama ao quadrado sobre 1 mais delta ômega sobre gama ao quadrado menos 1 sobre o mesmo denominador certo? isso aqui dá 1 se você tem coisa sem reflexão é 1 menos dessa função aqui que nós sabemos quem é essa é uma lorenciana cuja meia largura é gama a meia largura dessa lorenciana aqui essa nova lorenciana é gama quando você desvia de gama em cada lado da frequência ressonância isso aqui vale 1 porque ela fica 1 meio então essa função na ressonância vale 1 seguido a 0 certo? então isso aqui é a lorenciana de largura gama chamar de L dizendo que a largura a meia largura dela é gama e não gama meio certo? eu não vou botar não deixa assim só para a gente saber só que é uma lorenciana cuja meia largura é gama então não é exatamente aquela lá que a meia largura é gama meio essa é um pouquinho diferente a meia largura é a largura completa da outra então essa é a função o crescimento de infecção é 1 menos L de ômega esboço da função bom, essa função é uma se a lorenciana original de largura é 2 gama se a original faz isso de largura é 2 gama certo? tem o valor máximo 1 certo? essa aí é L de ômega com a largura completa igual a 2 ômega 2 gama a outra função que é isso aqui dá 1 1 menos isso dá o contrário disso vai dar a função invertida ou seja a reflectância é 0 na ressonância tem casamento perfeito vou usar exatamente aqui 0 desculpa mais a largura mais a largura ou seja a reflectância ela é alta ou seja o circuito ressonante reflete tudo fora da ressonância e absorve tudo na ressonância que é aquilo que a gente viu lá no caso das cavidades na aula anterior mesma coisa certo? ou seja você pode modelar aqui a potência refletida para o gerador é 1 menos desculpa é gama 2 módulo de gama ao quadrado potência incidente então a razão entre a potência refletida e a potência incidente é 1 menos aquele L barra lá de ômega então essa é a medida da potência ou seja na ressonância toda a potência a potência refletida é 0 o setor da potência vai para a carga bom algumas outras relações bom aqui vocês frequência de ressonância aqui vocês vão ter que fazer o que cavidade de cobre peguem os parâmetros lá no capítulo 4 a continuidade faça substituições no T222 e as substituições por valores e substituição direta na falta de qualidade vê quanto é que dá certo? bom fazer mais esse exercício aqui na realidade eu talvez eu só vou indicar mais ou menos algumas características interessantes da questão de essas questões são simples só para a gente poder adquirir um pouco mais de sensibilidade em relação a essas propriedades de cavidades eletromagnéticas veja um forno de microondas pode ser considerado como uma cavidade ressonante retangular de parede metálicas frequência e operação típica de 2.45 GHz admita que as dimensões sejam A e D igual a 29 cm e assuma que o modo ressonante seja o modo T322 aparentemente esse é o modo que ressoa dentro de um microondas bom determina o valor de B de cm bom isso aí tranquilo que é a frequência de ressonância por uma cavidade vazia essa é uma questão semelhante ao anterior então a frequência de ressonância do modo qualquer se os lindos são inteiros então são positivos isso aqui vai C sobre 2 M sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado mais L sobre D ao quadrado mais quadrado né então é o valor de B né bom C igual a D igual a 29 cm né poderia ter colocado 30 cm aqui tá certo a gente ajustava lá né vamos botar 30 tá certo então você vai ter a frequência 2.45 GHz 10 10 a 9 ao quadrado isso aqui em centímetros dá 3 vezes 10 ao décimo ao quadrado sobre 2 e você tem os modos 3, 2, 2 né modo 3, 2, 2 3 sobre A então se isso aqui tá em centímetro né isso aqui vai estar em centímetro ao quadrado também então eu posso usar em centímetro 30 mais 2 sobre 20 2 sobre B ao quadrado mais 2 sobre 30 ao quadrado aí deixo pra vocês fazerem né vocês descobrem aí quais são as dimensões resolver pra B direto aqui tá certo bom a função que define o aquecimento de um alimento por microondas é proporcional ao modo quadrado do campo elétrico determina a dependência dessa função com as coordenadas espaciais bom é se o modo é TE né nós temos é vamos pegar lá a expressão e vamos ver mais ou menos qual é a expressão né pro campo do modo TE é o quadrado do campo o modo TE tem um campo elétrico em direção XY campo de qualidade né esse aqui é o modo TE o modo TE tá aqui pronto bom o módulo quadrado é simplesmente isso aqui é o quadrado né isso ao quadrado v u u u m n 322 no caso ao quadrado mais daí aparece um n pi sobre b aqui né ao quadrado e o m pi sobre a ao quadrado é o v u u m n l né ao quadrado né então é é simplesmente essa função aí certa vez esse fator de escala na frente né e basta fazer aqui no caso 322 você vai ter cosseno né de 3 pi x sobre a seno de 2 pi y sobre b né seno de 2 pi z sobre d mesma coisa aqui pode fazer a mesma coisa é observe né é a quando você tem um material né de elétrico né a potência é se a perda se a permissividade é y' menos j' y' existe aí uma ou seja a a dissipação o termo de potência né eletromagnético dissipado no material que tem isso aqui aparece um ômega y' que é como se fosse a quantividade efetiva devido a essa parte imaginária né aparece esse termo aqui módulo de e ao quadrado né então isso aqui é a potência dissipada né é proporcional a esse fator né então esse fator que é relevante no forno de microondas certo como o módulo ele varia no espaço né senoidalmente nós sabemos que vamos olhar aqui de lado né mais ou menos o campo ele tem nóis né mas o quadrado do campo faz algo assim certo tem uma distacionária né e nesses pontos você vai ter pontos de alta quantidade de alto valor do quadrado de e e tem pontos de valores nulos certo nesses pontos o alimento praticamente não aquece dentro do microondas né só os pontos onde tem máximo né então na verdade eu gostaria de mostrar pra vocês mais ou menos como é que é a distribuição de intensidade dentro do meu forno de microondas né tem uma simulação aqui interessante deixa eu ver se tem mais alguma questão com relação a esse problema que a gente está fazendo isso aqui vocês fazem também tá certo porque isso aqui tem a ver com o ganho da cavidade aquela questão de ganho da cavidade né o campo da cavidade sobre o campo no guia né ou melhor né nem questão de ganho da cavidade a relação de fator de qualidade e apto de campo né aqui você tem é antes de a gente mostrar lá só quero fazer um comentário aqui né você sabendo a continuidade das paredes você sabe é isso aqui é necessário pra você saber o fator de qualidade é energia armazenada sobre potência dissipada né se você tem o modo 322 você sabe calcular essa energia né é o volume sobre 8 ou sobre 16 vezes o quadrado do campo então você tem o campo quadrado que tem a potência dada o fator de qualidade se calcula com a expressão que tem lá que ela depende da frequência que está dada aqui em cima 2.45 GHz e depende da quantividade porque a quantividade determina a profundidade de penetração das paredes certo bom mas voltando pra cá como é que é a distribuição de campo de intensidade de campo elétrico ao quadrado certo dentro de um fone micro-nome bom vamos ver vamos ver aí vocês vão talvez ver melhor né como é que seria isso aí certo deixa eu achar aqui vou colocar aqui deixa eu ver aqui bom a gente vai mostrar aqui mais ou menos qual seria a aparência né dos vários modos possíveis numa cavidade pra você entender esse questão de aquecimento como é que é isso aqui seria mais ou menos né a intensidade do vermelho da quantência ao campo ao quadrado certo esse aqui é por exemplo o modo esse aqui seria essa direção é a direção X certo aqui é a direção Y aqui é a direção Z esse não é o caso das dimensões do problema só estou fazendo no caso em que você tem a dimensão essa dimensão o guia tradicional é que isso aqui é duas vezes isso né e essa dimensão Z é duas vezes essa dimensão aqui A certo esse é um outro problema só pra lhe mostrar mas as características em relação a cavidade são semelhantes né quando chegar no modo 3222 a gente vai ver certo mas por exemplo no modo aqui M igual a 0 N igual a 1 L igual a 1 certo M, N, L né então não tem variação em X é o que está mostrando aqui tem uma variação senoidal né ao quadrado em Y e tem uma variação senoidal ao quadrado em Z então a gente tem essa distribuição de campo à medida que eu vou variando os índices né eu tenho várias possibilidades isso aqui é quando sem variação em X então observe que a distribuição de intensidade né você pode imaginar isso como sendo a a quantidade de calor que seria gerado no alimento né dentro de um forno de microondas né então aqui você tem se você botar o alimento nessa posição ou nessa você tem alta alta intensidade né esses são os hotspots digamos assim certo então a medida que você vai variando os o modo você vai ter várias possibilidades de distribuição de aquecimento dentro do forno que é o quadrado do campo modo do quadrado né está mostrando vários modos aqui sem prestar muita atenção qual é o índice certo mas o número de de cilindros que vocês estão vendo aí na direção Z por exemplo nessa direção é o número de máximos né 3 máximos aqui não está tendo nenhum máximo porque você está com M igual a 0 tem dois dois picos aqui certo então você tem N igual a 2 né L igual a 3 e assim por diante então isso aqui se torna cada vez mais complexo né dependendo aí do tipo de de configuração de modo de cavidade então no forno de picorona acontece isso se você deixar o alimento parado sem rodar ele vai ter alguns lugares que vão ser aquecidos outros não né certo então aí você tem várias possibilidades de exposições de campo dentro de um de uma cavidade né esse é o quadrado digamos assim do campo certo então vejam lá façam as contas e vejam lá qual seria ela pede para a pergunta qual é a distância entre o máximo essa distância aqui mais ou menos para o modo 322 né esse modo aqui deixa eu ver se ele está aqui esse filme 3 ele não está aqui não não tem o 322 aqui deixa eu ver não não tem tem vários modos mas não tem o 322 certo muito bem então só para ilustrar o que a gente quer falar com essa questão de aquecimento por microondas né e com isso a gente encerra essa aula de exercícios qualquer questionamento antes do exame da quinta-feira que vem vocês podem me procurar na minha sala então até a próxima tchau tchau tchau